Vamos ver um trecho. Vamos filmar um trecho aqui da Dutra. Vamos ver? Vamos ver um trecho aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui daí. Vem de novo. Vamos ver aqui. Não sei se vai ter aqui lá. A gente vai querer ir de beleza. Eu não quero ir para a esquerda porque está perto de ter a saída. Olha, Dom Pedro. 500 metros. Intermes, a gente vai para a esquerda. Vamos ver aqui dentro Vamos ver aqui. Vamos ver aqui dentro em daqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.